Olá galera, aqui quem está falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai caralho Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se a dona descobrir Depois da meia-noite você encana, 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 encana na sua pica Depois da meia-noite você encana, 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 encana na sua pica Depois da meia-noite você encana, 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 encana na sua pica Depois da meia-noite, ei Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se na zona descobrir que tem lugar de diadema Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite, ei Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se na zona descobrir que tem lugar de diadema Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite, ei Olá galera Aqui quem está falando é o esqueleto A mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora Você não vai conseguir ficar parado Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema Se na zona descobrir que tem lugar de diadema Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite, ei Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se na zona descobrir que tem lugar de diadema Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite, ei Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se na zona descobrir que tem lugar de diadema Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite você encanenta Na sua pica Depois da meia-noite, ei